Professor Gleib, como é que eu devo mandar as petições para o fórum? Esse é o bate-papo de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleib, fala o nome da JusExpert. JusExpert.com, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de perícia do Brasil e o que mais nomeia. Exemplo disso é o Cláudio. O Cláudio recebeu aqui mais uma nomeação. Obrigado, viu, Cláudio, por ter compartilhado aqui no grupo de alunos exclusivo. Grupo esse, que nós damos toda a assessoria a vocês, meus caros. Quem nos procura, não fica sem resposta. Não mesmo. Vejam os comentários, enfim. Quem procura eu, o professor Rodrigo, toda a equipe, sempre tem uma palavra ali pra gente dar pelo menos uma orientação. Faça isso. Pegue o modelo lá no curso, copia e cola, depois manda pra nós. Mais ou menos é assim. Tá bom? Muito bacana. Eu sei que a maioria aqui não é da área, então a gente compreende exatamente isso. Pessoal, como é que você manda as petições para o fórum? É através do sistema que aquele tribunal é associado. O EPROC, que é o Eletrônico Processo, o Processo Eletrônico. O ESSAG, tá certo, gente? Ou seja, o que eu quero passar aqui pra vocês. Vocês precisam, pra poder mandar as petições pro fórum, não é por e-mail. Gente, isso é coisa entre particulares. Entre processos, você tem que ter o quê? O certificado digital. Então isso é muito importante. Ah, professor, mas o certificado digital pode ser aquele gratuito, o .gov.br? Não. O que sempre orientamos é o A3. Combinado? Então essa é sempre a orientação da escola. Porque sabemos que a maioria dos tribunais realmente exigem que você tenha esta confirmação, que inclusive o meu, está aqui. É algo parecido com isso aqui. É um pendrive, em que você acopla a gente no computador. E aqui, obviamente, tem as suas informações e confere que realmente foi você que mandou aquela petição. Quer saber mais, pessoal? Então acesse aí, jusexpert.com. E aí E aí Obrigado.